Muito bem, Zá de volta com o nosso plantão Alagoas, deixa eu abraçar o meu querido amigo gaúcho Carlos Rodrigues. Eita, voltando hoje né, Carlão? Que ele abraça, amigo velho, dá um abraço aí na famiação toda aí na Curitiba, véia de guerra. Agora vem pra cá que eu tenho uma dica pra você. Olha só, gente, meu amigo, minha amiga, a concorrência quando resolve entrar em campo é só pra levar um chocolate da Atlântica Motors. É muita vantagem que só quem vende mais, quem contempla mais, consegue realmente proporcionar pra você. E a promoção Chocolate Atlântica Motors, que sucesso, hein? Continua só pra te lembrar que você pode deixar aquele dinheiro que ia gastar com os ovos de Páscoa pra dar entrada numa Ronda Zero. Tem linha CG com apenas 100 reais de entrada, viu? Fan Start, porque a Titã já era. Acabou o estoque, tá esgotada, é sucesso mesmo, tô te falando. Aí você me pergunta, mas Lauro, e se eu gastar o dinheiro dos ovos de Páscoa dando entrada numa CG Zero, os meus filhos vão ficar sem chocolate? Mas de jeito nenhum, não vão mesmo. A Atlântica garante. Fechou o negócio, fechou o negócio, um ovo de Páscoa pra cada filho. Agora só vale os seus. Leve a certidão pra garantir isso. O filho do irmão não vale, do primo não vale, do vizinho também não conta. E avisa pra aquele seu amigo que tem 10 filhos, ele já pode participar. Antes não podia não, ele já pode. O Hugo liberou, hein? Essa molezinha pra seu amigo que tem 10 filhos, viu Guinec? Ó, CG, Fan e Start. Porque a Titã já esgotou. Apenas 100 reais de entrada e um ovo de Páscoa pra cada filho ou pra esposa, pra namorada, caso você não tenha filho. Consulte condições gerais da promoção. É o chocolate Atlântica Motos. Invista no que vale a pena, invista numa Honda. E o chocolate pode deixar com a gente, viu? Deixa com a número 1. Atlântica Motos, realizando sonhos. Olha, o pedido de recuperação judicial, feito pela empresa aérea Avianca, tem deixado passageiros preocupados. Até o próximo domingo, mais de mil voos deverão ser cancelados pela empresa, incluindo alguns que tinham Maceió como rota. O Evandro Amorim vai contar essa história pra gente, Evandro, agora na tela do plantão. A história é sua, pode contar. O turismo é uma atividade muito sensível e dinâmica. Atualmente, apenas três companhias aéreas atuam no país. A empresa Avianca está em recuperação judicial. E isso afeta diretamente Alagoas, porque não existem ofertas para destinos importantes. O Estado não possui uma malha aérea eficiente. É óbvio que num país continental como é o Brasil, nós termos apenas três companhias aéreas em ativa, isso prejudica muito destinos menores como o nosso, que não tem uma robustez tão grande de malha aérea. A Avianca é uma excelente companhia, ela deixa de operar entregando seus aviões a partir da recuperação judicial. Isso afeta Alagoas, porque diminui a nossa oferta de voos para destinos que são extremamente importantes, como o mercado de emissores. O aeroporto do Estado possui capacidade para atender cerca de 5 milhões de pessoas por ano, mas atualmente só atende a metade. A rede hoteleira é a área mais afetada. É uma preocupação constante, a gente vem trabalhando sempre na promoção, divulgação, comercialização do destino. Como eu falei, existe um esforço coletivo nas estratégias e tomadas de decisão. E conversas também, constantes com as operadoras, com as companhias aéreas, e aguardar como é que fica essa redistribuição desses voos, como é que a gente pode suprir esses voos. A gente entra supostamente num período que a gente chama de baixa temporada, saindo do pico de verão, né? Mas já existem providências sendo tomadas para os períodos de junho e julho. Então é aguardar, ver as melhores estratégias, estar antenado para ver de que forma que Alagoas entra nesse jogo, nessa disputa da melhor forma possível. Para o representante do PROCON Maceió, é importante que o consumidor que adquiriu passagens da companhia aérea avianca, fique atento. O que a empresa está fazendo, por conta de devolução de aeronaves, é relocando os passageiros. Isso é uma situação que ela deve cumprir, conforme resolução da ANAC. E as empresas, as demais operadoras co-irmãs, estão atendendo essa demanda, fazendo a relocação. A gente está observando que cerca de 70% dos consumidores estão viajando sem maiores constrangimentos, dentro do possível, mas tem uma camada de consumidor que vai perder algum tipo de compromisso, que tem algum passeio agendado. Nesses casos, a gente pede aos consumidores que venham ao PROCON, busque o órgão de defesa do consumidor, para que a gente possa tentar resolver e amparar o consumidor nesse momento, orientando sempre que o consumidor, que nesse momento puder evitar de comprar passagens da empresa, ele vai evitar um problema, um constrangimento. E aqueles que compraram e tiverem algum tipo de contratempo, nós vamos tentar aqui, dentro do possível, amenizar esse problema. Ainda segundo o representante do PROCON, Maceió, alguns consumidores não ficam satisfeitos, só com a devolução do dinheiro da passagem. Alguns consumidores se sentem, às vezes, frustrados na devolução do valor integral, porque têm um compromisso, porque não vão conseguir comprar uma outra passagem em uma outra empresa. Então, tem as duas opções, a relocação e a restituição integral, inclusive com as taxas pagas pela passagem comprada antecipadamente. Para fugir de uma possível crise, o setor de turismo procura sempre promover captação de eventos. para estimular a vinda de turistas em baixa temporada, inclusive estimulando o turismo rodoviário. A gente está constantemente participando de ações de promoção do mercado, ações com as principais operadoras. A Lagoas vem se mantendo como um dos principais destinos de venda de algumas dessas operadoras. Participar dessas conversas, existe todo esse movimento constante de monitoramento. Recentemente, nós recebemos mais de 300 agentes de viagem num evento promovido para cá, ou seja, uma oportunidade também de divulgação desse destino. A captação de eventos, que é uma outra estratégia que traz turistas, independente desses períodos de alta temporada, digamos assim, mantém de forma equilibrada essa ocupação. E também incentivar o turismo rodoviário, o turismo regional dos estados vizinhos, que num momento como esse, na ausência de alguns voos, pode suprir essa carência. Portanto, as alternativas aí para tentar minimizar ao máximo esse prejuízo. Já, já você vai ver aqui, flagrante do furto de uma motocicleta, hein? O camarada, ô magia, chega na tranquilidade do universo e torna-se, portanto, dono da moto. Vai lá e leva a moto. Agora, venha para cá, venha para cá, minha amiga mal, porque eu tenho uma dica super esperta para te dar. Olha só, gente, essa dica é para você que precisa ir ao oftalmologista, mas no momento está apertado, né? Ah, não pode ter um plano de saúde. Está duro. Calma aí, calma. Vou te dar uma dica muito boa. Agora você pode contar com o mais pop. Ô, Lauro, e o que é o mais pop? O mais pop é um programa de atendimento popular que tem consultas, exames e cirurgias realizados lá no Hospital de Olhos Santa Luzia. É isso mesmo, consultas, exames e cirurgias para quem não pode ter um plano de saúde com valores super acessíveis. E a credibilidade do Hospital de Olhos Santa Luzia. É mais agilidade e qualidade na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Quer saber mais? Ligue agora mesmo. 2121-2800, 2121-2800, ou fale através do WhatsApp 982-37-1433. 982-37-1433. Nada de ficar esperando meses por uma consulta, viu? Consultas oftalmológicas com qualidade, agora é com o mais pop. Faça já a sua consulta. Olha só, câmeras de segurança flagraram uma moto sendo furtada lá na Pajussara, hein? As imagens que nós vamos ver mostram. Ó, tem um cara ali, do ladinho da moto. O que ele quer? Ele quer roubar, claro. E já vai fazer isso, amigo. Pega a moto e sai empurrando na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Olha só. Olha lá, ó. É lá, Lá Pajussara. Olha para um lado, olha para o outro, com a cara de quem não quer nada e querendo. Aí disse, agora é a hora. Vê a facilidade, Watson. Presta atenção na facilidade, amigo. Ele coloca já ali a moça em cima da moto, depois empurra a moto e diz, essa agora é minha. Essa agora... É, destravado, não tinha nada ali, ó. Vê só aí a placa da moto. MME, N de nada, M de Maria, é de escola, 9459. NME 9459. A cor é preta, hein? Bem, quem tiver qualquer informação, pode ligar agora para o Disque Denúncia 181. Essa moto nunca esteve na sua rua, nunca esteve na casa do seu vizinho. Ah, mas apareceu do nada, de repente. Você reconhece pela estrutura física do rapaz, sabe quem é? Ajuda a polícia a botar na cadeia. 181, Disque Denúncia, segurança.al.gov.br. Vai na página, o anonimato é garantido, viu? Sua identidade nunca será revelada, nunca. E olha só, gente. Esse mês completa cinco anos que um dos silos do Moinho Motriz a desabou. Lembra? Apesar de todo esse tempo, muitas famílias ainda não receberam as indenizações e reclamam dos transtornos causados pela tragédia. E não é por menos. Alan Garcia foi até o local e conversou com os moradores. Vamos ver, Alan, na tela do plantão. A história é sua, pode contar. É, Lauro. Cinco anos da tragédia e mesmo depois de tanto tempo, a queda do silo provoca muito impacto na vida das famílias. Muitas perderam seus parentes, outras tiveram que deixar suas casas, o comércio que existia aqui. E as pessoas que moram ainda na vila estão reclamando de uma única coisa, da zoada, do enorme barulho que o Moinho tem provocado durante a noite e a madrugada. A gente conversou com algumas dessas pessoas e a gente vai ouvir, vai ver o depoimento delas a partir de agora. A moradora mais antiga da vila, Thelma, 40 anos aqui, desses 45 vivendo esse tormento. Muito barulho, acho que vários caminhões, eu não sei se eles estão em safra, porque o barulho está imenso. Esse feriado, se a gente não conseguir, o pessoal que mora aqui de lá não consegue dormir, porque o barulho é imenso. Feriado da Semana Santa. Da Semana Santa. Mostrei a gravação agora do meu celular, que é a noite no meu quarto, como o meu quarto dá pra lá, é o barulho. Poeira. E outra coisa, a minha maior preocupação são as luzes dos Cecílios, que não podem ser utilizadas ligadas de noite. E isso está acontecendo? Várias vezes, eu tenho filmagem minha, várias vezes na noite. Aí eu quero perguntar às autoridades. Gente, quem é que faz essa fiscalização? Alguém vem olhar se esses Cecílios realmente não estão funcionando? É só isso que eu, hoje eu suplico pra isso. Pra que alguém venha realmente ver. Vou deixar que algum dos moradores aqui possa ir lá ver, pra gente poder dormir tranquilo. A gente dorme com um sonzinho, mas tranquilo, que isso aí não está sendo funcionando. Gente, agora nós estamos dentro da casa de uma outra moradora. Dona Meire, mais de 80 anos. O forro, toda essa parte aqui da casa, está com forro novo. Foi ela quem mandou fazer, porque não aguentava mais tanto problema. Só que tem coisa que ela não está conseguindo resolver. Essa parede aqui está cheia de rachadura. Dona Meire, está com medo, hein? Claro que estou, né, meu filho? E ninguém fez nada? Ninguém fez nada até hoje, só promessa. Quando telefona, ninguém me atende mais. Aí, sabe, a pessoa fica... Até pra dormir eu tenho medo. Além desse barulho do maquinário por noite e dia, mas essas rachaduras. Agora a senhora mostrou como é que está o piso aqui. Está oco, oco. Está com o piso do quartinho, está oco, oco, oco. A direção do munho pediu que eu arranjasse um pedreiro à altura, uma pessoa de confiança, que fizesse o orçamento desse trabalho. O Marcos, que é um pedreiro da nossa confiança, fez o levantamento, tudo bonitinho. Disseram que eles iriam fazer. E até então, nem o pedreiro fez e nem eles fizeram. Agora nós estamos dentro da casa de uma moradora. É a dona Genísia. Tem 73 anos e está vivendo, desde a queda do silo, vivendo dias de tormenta, dias de medo. Por que, dona Genísia? De cair novamente, meu filho. Você olhou já a outra bandinha que está ali, aí a gente fica assombrada. Segundo a dona Genísia, faz muito barulho, a parede treme. Eu não durmo. Não dorme. Não durmo, não durmo assombrada porque eu vejo que ela vai cair em cima de mim. Eu sinto que ela vai cair. Tem esse medo, né? Vai cair. É um medo danado que eu tenho, não vou dizer. E eles nunca, nem chegaram aqui para vir olhar a minha situação. Só vive eu e minha filha e os dois netos, somente. A tragédia do silo do Moinho Motriza completou cinco anos no começo deste mês. 32 moradores esperam receber a indenização por dano moral e material. São mais de 7 milhões de reais. Esperamos que, no tempo mais breve possível, possamos ter uma decisão final com o trânsito em julgado e com o acréscimo das indenizações, que isso vai caber ao Tribunal de Justiça. Então, não dá para comensurar um prazo razoável. Mas temos uma expectativa de, nos próximos dois anos, ter concluído este processo. Cinco anos se passaram e, até agora, nada. A expectativa de, pelo menos, mais dois anos para a conclusão do processo. Assim, andam as coisas aqui no nosso país quando as tragédias acontecem. Aí eu fico me lembrando. Nós temos um bairro em situação extremamente delicada, onde uma tragédia poderá acontecer, Deus queira que não aconteça. Mas se ela acontecer, eu me pergunto, quanto tempo será preciso para que haja uma reparação? É o que eu penso. Bem, tenho agora uma dica para você. Pessoal, eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias, né? Ô, Lauro, então, o que fazer para viver melhor? Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, claro. Por isso, mesmo há 25 anos, o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. Além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade, sempre que a sua família precisar. Lauro, e o valor? Olha, o valor é super acessível. Dá para todo mundo contar com os serviços da maior operadora de saúde do Norte e Nordeste. O Apivida. O Apivida é uma empresa que prioriza um atendimento humanizado e atencioso. Sabe por quê? Porque não existe nada mais valioso do que o seu bem-estar e o bem-estar dos seus parentes. Então, ligue agora e fale com o atendente no telefone 3215-2523. 3215-2523. Ô, Lauro, ainda não consegui anotar. Eu repito, vou falar bem devagarzinho, você anota. 3215-2523. Agora anotou, né? Muito bom. Assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena. Apivida faz bem para você. Vou dar uma paradinha rápida. Volto daqui a pouco com mais Plantão Alagoas na sua TV Ponta Verde. Pega lá. Pega lá. Pega lá. A CIDADE NO BRASIL